Após as novas regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, de que forma será essa arrecadação de impostos e como deixar essa prática que está cada vez mais comum segura? Renato, se você tem vontade e almeja abrir uma casa de apostas um dia, para quem quer abrir uma bete, vai ter que desembolsar somente 30 milhões de reais para o governo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil em 2023 está no top 3 dos países, na terceira posição, dos países que mais registraram apostas. Um valor aí movimentado de cerca de 50 bilhões de reais. E também, um dado que chama a atenção, é o primeiro, o Brasil é o primeiro suspeito de manipulação nesses jogos. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o doutor Júnior de Cavalho, que é advogado tributarista e empresarial. Doutor, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quais os principais pontos dessa regulamentação para os jogos online? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Um dos principais pontos aí é a organização. A gente tinha uma atuação dos sites de apostas, mas com suas sedes fora do país. Então, a legislação, ela veio alterar agora e regulamentar para que venha dar mais seguranças, além da questão da tributação do governo. Deve alavancar o setor no Brasil essa regulamentação? Também trazer mais segurança para os usuários? Sim. Ela vai trazer mais segurança, ela vai ter a expectativa de um aumento de quantidade de empresas. E, assim, tudo que traz uma regulamentação traz uma maior segurança, tanto para os apostadores como também para os investidores. Porque você, quando fica sem uma regulamentação, você fica naquela insegurança. Vou poder investir? Não vou? Vou ter alguma consequência? Várias vezes a gente vê notícias aí em relação à lavagem de dinheiro, envolvendo casos de apostas. Isso meio que afastava os investidores. Mas, a partir do momento em que você tem uma regulamentação trazendo como é que você vai poder agir de forma lícita, isso traz uma repercussão também positiva. Lembrando que hoje já temos em torno de 115 empresas que solicitaram autorização ao governo brasileiro. Dessas, em 112, mais ou menos, elas vão poder, até o final do ano, ter a sua autorização aprovada. As demais que quiserem requerer, vai ter que esperar um prazer de 180 dias. As empresas que hoje estão atuando e que estão sendo permitidas no sistema antigo, na forma antiga de operação, eles vão poder continuar até o dia 31 de dezembro. Porém, a partir do dia 1º de janeiro, eles, se não tiver autorização, estarão atuando de forma ilícita. Isso vai trazer algumas penalidades. Quais são as penalidades? Uma advertência, vai ter multas que podem chegar até 2 milhões de reais, a multa. Também tem a questão de que ele vai poder ter um problema na hora de requerer a suspensão dos sites ou do aplicativo por um período de 180 dias. Tudo isso é uma repercussão. O imposto vai ser cobrado somente das betes, das casas de apostas, ou também daquele apostador que fez uma aposta e ganhou um prêmio? Sim. A questão da tributação, nós temos o imposto de 15% sobre o imposto de renda de pessoa física para os apostadores. Ou seja, como é que vai funcionar em relação aos seus ganhos? A partir do momento que ele vai lá e teve uma premiação de em torno de 100 mil reais, ele perdeu 90 mil durante o ano. Esses 90 mil é debitado e, sobre o líquido de 10 mil, seria cobrado o imposto de 15% no imposto de renda. Ou seja, naquele mesmo sistemático, ele recebe, tem um rendimento no ano e faz a apuração no ano seguinte, na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Já as empresas têm uma tributação fixa aí de 12% sobre o faturamento bruto, debitado, o valor dos pagos por premiação e de imposto de renda. Essas regras valem também, por exemplo, para aquele jogo do tigrinho, para as rifas online ou somente para as casas de apostas? Essas regras estão valendo para as bets, as casas de apostas, também está valendo para os jogos de apostas online, que é o tigrinho, aviãozinho, entre outros, e também para os estúdios ao vivo de jogos online de apostas. Doutor, as empresas, obrigatoriamente, têm que ter sede no Brasil? Isso também está determinado nessa nova regulamentação? Sim, isso é uma questão de segurança para as empresas e para os apostadores também, e para o governo. Além deles terem que ter sede e administração aqui no Brasil, tem que ter a garantia de um sócio brasileiro, com no mínimo de 20% das cotas das ações da empresa. Também tem a questão da fiscalização. Os sites de apostas, a partir do momento que eles tiveram alguma suspeita, eles têm cinco dias úteis para realizar a denúncia aos órgãos, se não poderão ser responsabilizados. Lembrando que eles operam aqui no Brasil através de uma licença. Essa licença da autorização aí, feito o que você bem mencionou, são 30 milhões de reais. Porém, existem outros regramentos, como certidões, eles têm que apresentar várias certidões, certidões de viabilidade financeira, de operar o site de apostas. A questão dos capitais sociais da empresa tem que ser também em torno de 30 milhões de reais, então não é só 30, você tem que ter aproximadamente 65 milhões de reais, a 70 milhões de reais, para poder conseguir autorização e regulamentar o seu site de apostas. Você falou aí de 50 bilhões que foi movimentado em 2023. Se a gente pegar essa expectativa dos 12%, a gente está falando em torno de 6 bilhões de reais arrecadados no ano que vem. Fora os 30 milhões de reais, só daqui a final do ano, se todas as empresas que solicitaram a autorização conseguirem, a gente está falando de uma arrecadação do governo de 3 bilhões de reais. Quando vai ser direcionado o imposto arrecadado pelo governo? Tem algum valor destinado, por exemplo, ao tratamento de pessoas viciadas em jogos? Sim. Infelizmente, a parcela que vai ser destinada para políticas de saúde, políticas públicas de saúde para os viciados, é um valor bem risório. A maior parcela dessa arrecadação, em relação aos 12% pagos pelas empresas, será destinada para o Ministério do Turismo e dos Esportes. Perfeito. Obrigado pelas informações, doutor Johnny de Carvalho, advogado tributarista e empresarial. São regras aí, nova regulamentação. Tem esse objetivo, né, Renata? De evitar fraudes aí, proteger os apostadores. Eu volto com você. Perfeito, patriota. Passa 9h24, WhatsApp Cidade.